Música Fala aí pessoal do Ultimate GamerBR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu troco pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Mystery Dungeon Geist Infinity Jogo aí exclusivo para Nintendo 3DS Estamos aqui no level 13 com 4 horas e 23 minutos de jogo, já com 13 aventuras e 2 essenciais Vamos dar um continue aqui então e continuar Olha a estrada até aqui De maneira incrível, Gerdur reabriu uma loja no Centro Paradise Parece que ele realmente está se dedicando ao seu trabalho Pouco a pouco, o Centro do Paraíso estava crescendo cada vez mais vivo Vamos lá então Pikachu, vamos pegar mais uma missão para nós Para lá, de bom grado eu vou Dá uma olhada no boletim, sim Vamos pegar o de nível 2 aqui se tiver Um presente especial Eu quero encontrar uma caixinha particular O pedido é do Simipor O Macaco Então você quer ir para o trabalho Special Present? Sim Então você está indo para o trabalho Um presente especial? O portão está aberto Boa sorte Obrigado Vamos lá Peraí, deixa eu ver uma coisa Eu não estava com os itens cheios Deixa eu ver só Uhum, estava tudo cheio Tem que depositar um por um Que droga Mas que louco Ou eu podia simplesmente tirar tudo, né E só depositar o que eu vou precisar Então nós vamos depositar o Upper Up Max Elixir Reviver Seed Uma Heal Seed E no mais E um Grass Grift Pronto O resto a gente vai vender e eu já pego o resto E aí meu brother? Eu preciso vender algumas coisas com o Exire Eu posso te ajudar a mudar tudo e vender uns itens Ah, você vai comprar alguma coisa? Não, eu vou vender Isso vai dar 185 de dinheiro, tá de beleza? Tá de boa Obrigado Preciso de mais alguma coisa? Não Então tchau Boa sorte Tá Agora vamos pegar o que que tem aqui Vamos dar um in draw Os itens Estado Eu vou depositar meu dinheiro Eu não quero andar com muita grana não Vai que Dá caca Depositei tudo E agora eu quero dar uma olhada nos itens Se eu posso dar esses itens pra algum Pokémon O Pikachu não tem nada também Tá Então vai power up pro Pikachu E pro Oshawott A Dodgeball Perfeito Vamos lá Você quer ir? Sim senhor Mountain Pass First floor Primeiro andar Uh Olha um Cotonee Era um Cotonee né Esse meu povo é muito rápido Meu pelotão Nossa Eles destroem os outros Pokémons Recebo o ataque rápido O Oshawott Você sabe muito bem que não adianta usar o Focos Ender De quando o Tron tá atacando né cara Não não sei Pronto Morreu E me deu dinheiro ainda Nossa cara Foi metade da grana que eu tinha conseguido vendendo todos aqueles itens Uou 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 Isso é pra tu aprender a deixar de ser palhaço Vamos para o segundo andar Mountain Pass Second floor Nossa já? Caraca que sorte Continuar Terceiro andar Ai como eu tô rabuda Olha um Litwick Nossa ele aguenta bem o Thundershock hein Olha ele me tacou brasa ainda Ainda bem que ele não me queimou Pá Status Burned é uma porcaria Tira muito dano E é difícil de tirar né Quase nada tira Burned Tem um Litwick ali que pegou 45 Ah não 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 Overizon Toma conta dele pra mim tá Não não é pra real ataque Sua vagabunda É pra acertar Sem efeito Usou um Lensidia ainda Pronto Muito obrigado Verizon O que mais que nós temos para cá Algum Pokémon exótico apareça Um Bagon Sei lá Um Dratini Pra ir pro meu grupo Nossa Dratini Eu queria um Na moral Ele ia ser topzão na balada Ia upar ele até os dedos de Zeren chega E um dia Ele viraria um Dragonite Poderoso Será Eu acho que não Toma isso Volabai Super effective Achamos Não não calma Ainda não Eu quero ver o que que é isso Raspberry Agora a gente pode ir Quarto andar Eu não lembro em qual local tava Que eu preciso pegar Será que você tá lá em frente? Ah não Sem mudslap Muito bom Acabem com eles garotos Receba Cara ataque físico não vai Ataque físico não deveria funcionar O Litwick é fantasma Claro Ele tem uma parte de fogo Mas Tecnicamente Isso é bugado Começa por aí Pô eu paraliso um Pokémon Desses aí Também não falo nada Fique paralisado Seu lixo Estou tirando toda a sua defesa Agora toma Supremo Punho de Azura Quem é que tá lutando lá atrás? Emolga Ô véi Não te bobeia mano Tu deixar o esquadrão morrer A culpa vai ser toda tua Seu verme Começa a chorar Tá ligado Pokémon Emol É cara Mumu Oi Blitzley Beleza Nem me deu atenção né Fico olhando pra frente Enquanto morria Ah não 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 A tua loja A tua loja é roubada Quanto é que custa o Elixir mesmo? Nossa Que caro Vai roubar a tua avó Vagabundo sem vergonha Vamos para o próximo andar Quinto andar Mountain Pass Você chegou no andar Onde está a box particular Vamos procurar uma caixinha então Mexe na caixinha Nunca Você é um bruxo Harry? Vai viver a caixa de Pandora Opa Um orbe Petrified orbe E pegaram mais alguns berries Sem saída Então nós vamos seguindo em frente E é até melhor que seja assim Ah agora tem bifurcação né Passou Você encontrou o item Great job Muito bom Você vai escapar Tudo bem? Sim Recalou Power Rangers Power Rangers Tenha força Só que não Lixos Nossa eles vão se matar né Congratulations Success Obrigado por pegar aquela caixa pra mim Eu vou te dar isso como recompensa 200 de P Fresh herb Stone slab E uma quick seat Além de 40 pontos de paraíso Na manhã seguinte Meteoro É você É o Goku né Na nuvem voadora lá Só pode Bom dia Pikachu Vamos dar o melhor de nós De novo Vamos dar o nosso melhor Quer salvar? Não Eu quero fazer mais uma aventura Vai te catar Ah Bom dia Todo mundo Hã? Onde é que está o Emolga? Você está certo Onde é que ele foi? Ele estava Definitivamente com a gente Um minuto atrás O que é isso? Sweet scent? Uou O que é esse vento? O que é isso? De fato Realmente é onda V Já é Já é essa época do ano De novo? Oh Acabou O que foi isso? Esse vento estranho De agora Realmente não Não senti Como se fosse Uma brisa normal É a onda V Onda V? É um vento estranho Que sempre começa A soprar Nessa época do ano Você entendeu? Água Fogo Eletricidade Essa é uma onda Existe uma onda Para cada tipo De Pokémon Se tiver uma onda Do tipo fogo Soprando Por exemplo Então pokémons Do tipo fogo Vão ficar mais fortes Que o normal E aumentar de level Mais fácil Entenderam? Eu acho que sim Então basicamente Seria um bom dia Para um tipo de fogo Não é? Ah Mas Não é mais notícias Para que não é do tipo de fogo? Você percebeu Não é? Mas Não é tão ruim A onda V É como qualquer Outro fenômeno climático Muda todos os dias Não é como se você fosse Sempre ficar em desvantagem Ou em vantagem Caras Ah Emolga Onde é que você estava? Não importa Só venham aqui Para o centro do paraíso Quacksire Quer todo mundo lá O que? Quacksire? Para que? Sei lá né O cara pergunta para que O outro não responde E vai atrás Burro Ele instalou uma nova placa? Ah Certo Tudo pronto Ótimo tempo A temporada De ondas V Está à nossa frente Então eu achei Que a gente pudesse Tentar alguma coisa juntos O que é Essa coisa? Mostra O A temporada De ondas V Ondas V Temporada? O que? Vocês não sabem Sobre isso? Ah Beleza Eu acho que o grande Scrag Vai ter que te dar Fazer um favor e Hã? Hã? Ah se ferrou Não Digo Eu adoraria ter a chance De contar para você Sobre isso Bom Para os iniciantes Os tipos de ondas Mudam todos os dias Não é diferente De como o tempo Muda Certo? Normalmente Você se pergunta Como é que o tempo Vai ficar no dia seguinte Não é? Então Qualquer meio De conhecimento Para checar O tempo Vai ser útil Mesma coisa Para as ondas V A previsão Das ondas V Vai te dizer Os tipos de onda Para os próximos dias Em outras palavras É tipo Uma mensagem do tempo Para as ondas V Ah E só Vocês já olharam Para esse estúpido Painel aqui? Você pode ver Os tipos diferentes Certo? Verdade Hoje É uma Onda de pokémons lutadores E Amanhã vai ser elétrico E água Entendi E já que hoje É um tipo de onda lutadora Pokémons lutadores Vão ter uma vantagem Como eu sou um tipo normal Eu sempre serei fraco Com o tipo Os lutadores Significa Se eu quero sair Para o meu cinturário Hoje Eu acho que é melhor Eu ficar Bem Cuidadoso Sobre os tipos De pokémons lutadores Mas então amanhã Será uma onda Do tipo elétrico Você não vai sempre Estar tão mal Doomspars Então eu vou ser Aquele que vai ganhar Um poder mais Um poder extra É realmente Assim que funciona Vocês todos Deveriam usar A previsão Das ondas V Assim Elaia O que O que é isso Meteoro De Pegasus Não é um pássaro É um avião É o Antedagamon Olha lá em cima Vai bater Tá vindo diretamente Para nós Ai Corram Nossa Que é isso Lol É um Victini Tadã Victini está aqui O que aconteceu Seu Bem Esse não é o Victini Que entrada Triunfante Eu troquei as vozes E Bater no chão Assim Isso significa Que você está Reabrindo Seu A sua loja Nessa época do ano Sim Aham Vem aqui Eu decidi Sem perguntas Sorte de vocês Não é Gerdur Você conhece Esse cara Mais ou menos Não sou só eu Todo mundo aqui Conhece ele Ele é chamado De Victini Ele sempre Vem na temporada De Ondas V E O que Que é aquela coisa Aquilo Essa é a minha Preciosa É a minha Ferramenta De Trocas Totalmente Gire isso Aqui na maneira Correta E você pode Mudar A Onda V De hoje O que Você disse Que você pode Mudar As Ondas V Aham Com a minha Confiança Seria a roda V Dele né Você quando Você já consegue Definitivamente Mas É tipo Sorte Sem garantia E Só pode ser Girada Uma vez Por dia Com uma única Chance É melhor você Não desperdiçá-la Aham Mas se você Conseguir dinheiro O suficiente Quem sabe Você pode Pegar qualquer tipo Que você quiser Ou talvez não Descubra você mesmo Já tentei no saco Isso Victini Vou te dar um tiro Victini Faz muito tempo Não é Ah Verizon Muito tempo Que não te vejo Você está morando Você está morando Aqui agora Obviamente E você está Vivo como nunca Não é Mas Você sabe Tudo E fazer essa pose Você pode Querer se acalmar Um pouco Outros pokémons Podem ficar Meio chateados Você não acha Sim Você está certa Eu entendi Eu vou parar Absolutamente Talvez Mentiroso Pikachu Yoshawatch Victini pode parecer Um pouco estranho Mas Ele é um pokémon Muito legal Bem no fundo Ele queria ajudar Os pokémons Que estavam Sendo atrapalhados Pelas view waves E é por isso Que ele viaja ao redor Do mundo Com a sua view wheel Entendeu Aham Eu vou ao redor Do mundo Girando e girando Around 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 Ao redor Ao redor Ao redor E a minha view wheel Vai comigo Para todo canto Haha Hahaha Miuii Dork Bem De qualquer forma Vocês deveriam saber Que você só deve usar A view wheel Quando vocês realmente precisarem Em outras palavras Somente como você se sentir Absolutamente necessário Mudar as view waves Ok Sim sim Você provavelmente está certo Sobre isso Pikachu Podemos girar a roda Somente uma vez por dia Então Vamos pensar Bem antes de usá-la Ok Entendido senhor Então agora Essa roda dele Vai me dar as vantagens Então por exemplo Hoje é um tipo lutador Se eu não quiser Eu mudo No caso A minha view horizon É Deixa eu ver A minha view horizon Aqui Eu não lembro se ela tem Uma parte lutadora Aham Ela é grama lutadora Ela vai se beneficiar Bom pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero ter gostado De mais um vídeo Do game Pokémon Mystery Dungeon Gates to Infinity Jogo exclusivo Para Nintendo 3DS Se você curtiu o vídeo Deixa um like Adiciona os favoritos Se você gostou do canal E curtiu o conteúdo nintendista Se inscreva Muito obrigado Por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falou Até a próxima Fui